Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar uma caixa de papelão com um objeto cubo de 80 centímetros de aresta. Pronto. É um objeto cubo de 80 centímetros de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição cinco caixas, com diferentes dimensões conforme descritos. Caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 3. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, né? O objeto tem que dar lá dentro, na qual o objeto caiba, correto? Volta. Opa, não. Vai, caritinha. Bora, caritinha. Na qual o objeto caiba, correto? De modo que sobe o menor espaço livre no seu interior. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, primeira coisa. Você tem um objeto cúbico que tem que colocar nessa caixa, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é achar o volume do objeto. Como o objeto é um cubo, o volume dele vai ser 80. Opa, calma aí. O volume dele vai ser ali, ó. Deixa eu parar aqui. 80 vezes 80, vezes 80. Ok? Esse é o volume dele. E 80 vezes 80, vezes 80, isso daí vai dar, se iluminando, 512 mil. Então o volume dele, 512 mil centímetros cúbicos. Esse é o volume desse objeto. Agora eu tenho que ver em qual dessas caixas ele vai dar e vai sobrar o menor espaço livre. Repara uma coisa. Todas as dimensões das caixas têm que ter no mínimo 80 centímetros, porque se tiver menos ele não cabe. Primeira coisa que você faz para matar o 86, 86, 86. Pode. Caixa 2, 75. Opa! A caixa 2 não pode. Por que a caixa 2 não pode? Porque o objeto tem 80 centímetros. Se ali tem 75, ele não cabe. Em todas as outras ele cabe. 85, 82, 90. 82, 95, 82. 80, 95, 85. Agora o que você vai ter que fazer? Primeiro, vai ter que engolir o choro, porque vai ter que calcular o volume de cada caixa. Volume da caixa 1, o que você vai fazer? Vou até aparecer aqui agora para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão achar o volume de todas as caixas e aquele que tiver o menor volume vai ser a minha resposta. Por quê? Ele quer que sobre o menor espaço possível. Então, esse tipo de questão você sempre faz assim. Acha o volume. Depois, vai ver onde ela cabe. Porque se tiver uma dimensão menor que 80, já está fora. Como viu na caixa 2. Agora não tem que ver. Só calculando o volume. Bora lá. Engole o choro. Bora. Vai fazer. O volume da caixa 1 vai ser 86 vezes 86, vezes 86. Está legal? Vamos lá. 86, vezes 86, vezes 86. Essa conta vai dar 636.056 centímetros cúbicos. Já da prova não tem jeito. É fazer conta. Volume da caixa 3. Vai tomar tempo essa. 85, vezes 82, vezes 90. É o volume. Tá? Vamos fazer essa conta aqui. 85, vezes 82, vezes 90. 627, e 300. Agora vamos para o volume da 4. De cara, você já pode eliminar 1. Porque, por enquanto, é a 3. Tem que ser o menor, né? Acho que eu botei um zero a mais aqui. Tá. Agora está certo. Volume da caixa 4, galera. Como é que é o volume da caixa 4? Vai ser 82, vezes 95, vezes 82. Tá bom? Vamos lá. 82, vezes 95, vezes 82. 638, 780. Então, já posso eliminar a caixa 4, a 1, a 2. Estou entre a 3 e a 5 aí. Volume da 5. Vai fazendo a 5, tu vai ganhando tempo. Mas não tem jeito. 80, vezes 95, vezes 85. Vamos lá? 80, vezes 95, vezes 85. Isso daí dá 646 mil. Opa! Também não é a 5. Só pode ser qual? A 3. Então, marca o V da vitória. Só pode ser a letra C. Porque é aquela que tem o menor, né? Porque tem que sobrar o menor espaço. O menor espaço vai sobrar aí. Show de bola? Tranquilo. A 3.